A gente tem que apresentar o que a gente vem mostrando sempre nos treinamentos, né? Cada dia mostrando o nosso melhor, dando o máximo, mas não só para ele, para poder ajudar o Corinthians também. Tem me preparado bem, sim, mas vestir a camisa do Corinthians é sempre diferente, né? Pelo peso que tem, pelo tamanho do clube. Então a gente tem que seguir tranquilo, né? Jogando nosso futebol, mostrando cada dia mais para quando pintar as oportunidades a gente aproveitar da melhor forma. Para mim, manter a calma, né? Vim fazer aquilo que eu fiz até hoje para chegar onde eu cheguei, né? Então me faço bastante tranquilidade para eu continuar jogando e sempre estou me apoiando.